Atenção agora, comerciantes do centro de Goiânia continuam reclamando da onda de furtos. Olha esse caso que você tá vendo ali, ó. O camarada chega lá no balcão, vai furtar um telefone celular. Mas a Camila está acompanhando. Camila, o centro, infelizmente, tá tomado por esses ladrãozinhos aí, né? Boa tarde. Exatamente. Aloares, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Inclusive, a polícia militar montou novos esquemas pra monitorar esse tipo de situação, principalmente aqui no centro, viu, Aloares? Considerando esse último furto, né, que foi aqui nesse bar onde a gente tá agora, aqui no centro, o José Roberto vai falar um pouquinho com a gente, que é o proprietário. Porque foi ele que atendeu esse homem que aparece nas imagens do circuito de segurança. Ele vem e chega pedindo uma marmita como se fosse alguém, um cliente normal, né, José? E você sai por um instante pra montar essa marmita. Como é que foi? Explica pra gente. Boa tarde pro senhor. Ele chega e me pede a marmita, né? E eu fiquei conversando com ele, tratei ele muito bem, né? Quando eu virei as costas pra fazer a marmita pra ele, ele me furtou o celular. E aí, eu não vi na hora quem foi, né? Aí não deu pra ir atrás, porque tinha bastante gente também, né? Aí foi desse jeito que ele fez esse furto. Aí você, depois, você olhou a câmera de segurança e percebeu que tinha sido aquela pessoa que havia comprado, que tinha pedido aquela marmita. Sim, depois eu puxei as câmaras. Por volta da... o furto foi por volta de 22h48, né? Aí eu puxei as câmaras e vi que foi ele, né? Que entrou aqui, eu ainda conversei com ele, tratei ele bem, né? Aí ele saiu, não vi mais. E era um celular que era seu, de uso pessoal, né? O seu prejuízo, o quanto? Foi 2 mil reais o meu celular e tive um prejuízo, fora as outras coisas, né? Que a gente não recupera mais, né? Então, é... é muito ruim, né? Você ser roubado, furtado, né? E aí você perde muita coisa. E essa... você tem aqui, tem pouco tempo, viu, Oluares? É um bar novo aqui na região, tem 10 meses. Você já tinha passado por alguma situação parecida como essa, José? Não, só uns 20 dias atrás e roubaram duas cadeiras. Mas aí eu não percebi que foi à noite, as cadeiras lá fora, né? Só que o policial pegou esse marginal aí no centro e fez ele falar onde que ele tinha pegado as cadeiras, que ele estava vendendo as cadeiras. Aí fez ele trazer aqui. Aí ele devolveu as cadeiras que ele tinha furtado? Devolveu as cadeiras. A polícia sabe se é a mesma pessoa, se se trata dessa mesma pessoa ou não dá pra saber? Não, não dá pra saber. Como é que fica a sensação do comerciante diante dessa situação, dessas circunstâncias? Ah, fica difícil, né? Não tem de trabalhar, né? Porque está acontecendo muito furto aqui no centro aqui de Goiânia. Então, apesar que já melhorou bastante, né? O centro aqui, de quando eu cheguei pra cá, tem o quê? Um ano, vai fazer um ano. Então, senti que já deu uma melhorada, né? Já tem um movimento de... Muito comércio já reabriu de novo, né? Mas ainda tem alguns furtos, né? Alguns roubos também. Obrigada, viu, pela sua participação. O José que registrou o boletim de ocorrência. E o pessoal da polícia está aqui, o tenente Fábio Lopes. O Loares, porque ele estava me contando que eles montaram, assim, várias operações também pra ir atrás, não só desse homem que aparece nessas imagens, Inclusive, ter o circuito de segurança é importante pra localizar e prender o criminoso. Mas também com outros, né? Que constantemente vocês recebem denúncias de outros crimes praticados aqui no centro, né? Boa tarde pra você, Tenente. Boa tarde. Queria ressaltar aqui que, na verdade, quando aconteceu o furto aqui, a polícia militar não foi informada. E eu queria dizer pra toda a sociedade, todos os comerciantes que estão nos assistindo agora, que 90% dos furtos acontecidos aqui, tanto na área central como na região de Campinas, nós prendemos aí o autor. Esse caso que é um fato isolado porque não foi passado pra polícia militar. É... as imagens. As imagens foram passadas depois. E quero também deixar claro aqui pra vocês a diferença de furto e roubo. A vítima confundiu aqui em falar aí que foi roubada. Na verdade, ela foi furtada. Então, ela foi furtada. E como eu disse, 90% dos furtos acontecidos aqui na região central, nós estamos prendendo o autor, dando uma resposta pra sociedade aí de imediato. E eu acredito que agora que a gente obtivemos aí essas imagens que não tinham sido passadas, eu acredito que por essas próximas 24 horas aí, nós temos grande chance de prender o autor. Muito obrigada, viu, pela sua participação, representando aqui, falando em nome da polícia militar, o Luares. Outros comerciantes também que a gente conversa por aqui, né, alguns relatam também essa mesma situação, mas como eu disse, eles fazem uma grande operação pra tentar primeiro identificar e aí sim localizar esses criminosos. Luares, volto com você. É, com certeza aí o pessoal do policiamento do centro, quando bater o olho na cara desse cidadão, já vai até reconhecer ele, porque eles cadastram, né, durante as abordagens, os policiais cadastram aí os moradores de rua, usuários de drogas, isso no centro. Aí o cara chegou lá pedindo uma marmita, o comerciante ia dar uma marmita pra ele, ele foi lá e ainda levou o telefone celular. Então, se você sabe onde tá esse camarada aí, ó, liga para o 190, o pessoal do 38º Batalhão aí, né, com certeza. É aquilo que eu venho falando, os moradores de rua e usuários de drogas em Goiânia, né, vem aumentando demais, de 1.500 ali em 2019 pra mais de 3.000 agora em 2023, ou seja, aumentou demais a quantidade, muitos moradores de rua e usuários de drogas, e o poder público, gente, acaba ficando amarrado. Se não pega em flagrante, não pode prender. Não pode obrigar ele sair da rua, não pode obrigar ele ir para uma clínica de internação, não pode obrigar a fazer muita coisa, ou seja, infelizmente, infelizmente, está aí a situação.